Na manhã dessa quinta-feira, Eliel, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão aqui no bairro Liberdade, em Cacoal. Justamente em um apartamento onde eles tinham a denúncia de que uma mulher estaria praticando o crime de tráfico de drogas. Os policiais vieram até esse apartamento, porém, a mulher que estava com esse mandado não foi localizada. Foram informados que ela teria ido até o presídio local aqui do município para entregar uma encomenda. Os policiais então se dirigiram até o presídio, onde chamaram ela e trouxeram ela até o apartamento, onde foi realizado esse mandado de busca. Porém, nada de lícito foi encontrado na residência, apenas alguns indícios de que realmente acontecia o crime de tráfico de drogas naquela localização. Mediante essa situação, a mulher foi levada até a delegacia de polícia civil, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência e entregue às autoridades de plantão. A nossa equipe, o núcleo de inteligência, ele cumpre diversos mandados, além de auxiliar o judiciário como um todo. E esse mandado de busca contra essa pessoa que foi presa, essa senhora, a nossa equipe já estava monitorando a residência. E como constatou que não havia pessoas no local, então decidimos aguardar algumas outras informações e a polícia militar teve informação que ela estava indo no presídio. Provavelmente deixar mantimentos para o esposo dela. Ela foi conduzida para a residência para acompanhar esse mandado de busca e lá no local foram encontrados objetos relacionados ao crime de tráfico, só que não havia nenhuma droga ilícita encontrada ali na residência dela. Então, os procedimentos foram os mais básicos. Só conduzir todo o material para a delegacia, para a apresentação dessa senhora e os objetos que foram encontrados na residência, para posteriormente ser averiguado se de fato ela pode ser responsabilizada por um crime de tráfico ou não. Como essa senhora é conhecida no mundo do tráfico, Então, o cumprimento do mandado de prisão foi no intuito de localizar droga na residência. Mas, para a polícia militar, foi um resultado negativo. Infelizmente, não conseguimos relacionar nem o fato dela estar conduzindo um celular, um minicelular, diga-se de passagem, com ela ter objetos relacionados ao tráfico de droga. Pois, para caracterizar certos crimes, principalmente o crime em flagrante, a pessoa tem que ser pega cometendo o crime. Então, portar celular não é crime. E portar balanças, plásticos, filmes, coisas relacionadas ao crime de tráfico, também não necessariamente implica nenhuma responsabilização ao crime de tráfico.